A CIDADE NO BRASIL Mais uma noite de oração para você e para a sua família Prepare o teu coração, porque nós estaremos intercedendo a Deus por você Mas a Bíblia diz assim, tudo é possível ao que crer Creia, confia que Deus tem bênção para você Antes disso, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê um like aí E nós vamos orar neste momento Fecha seus olhos e leva o teu pensamento até Deus Maravilhoso Deus Maravilhoso Pai Nesta noite, ó Pai Todo-Poderoso Nós vamos nos colocar na tua presença, ó Pai No nome do Senhor Jesus Cristo Nós vamos, ó Pai, pedir a tua bênção, ó Pai Para todas as pessoas que estão nos assistindo Nesse instante Meu Deus, são muitas pessoas, ó Pai Alguma desenganada Outras sofrendo por depressão Outras desempregadas Outras enfermas Outras internadas Outras, ó Pai, no desespausa desta pandemia Mas eu venho agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo No nome do Senhor Jesus Cristo Eu venho pedir, ó Pai É tua graça, ó Pai Para todas as pessoas Meu Deus Visita agora, ó Pai Essa pessoa que está desesperada, ó Pai Com problemas financeiros, ó Pai Que só tu pode resolver Só tu, Senhor É que pode dar a solução Para esta pessoa Dá a tua bênção sobre ela agora Cura, liberta, ó Pai Porque somente tu, Senhor Só tu, Senhor Conhece o coração Conhece a tristeza deste coração A angústia deste coração O trauma deste coração A pessoa que perdeu também Tenha sensibilidade, ó Pai No teu coração Meu Pai Visita cada um agora, meu Deus E dá-lhe a tua bênção Dá-lhe a tua cura Dá-lhe a tua libertação No nome de Jesus Pai amado Pai querido Eu quero orar, meu Pai Por essa pessoa que se afastou Dos teus caminhos Que afastou da tua igreja, Pai E não consegue voltar mais Visita, Senhor E dá-lhe a tua bênção Para cada um deles, ó Pai No nome de Jesus, ó Pai Que a tua bênção, meu Deus Possa estar sobre cada pessoa Sobre cada vida, Senhor No nome de Jesus Para que a tua bênção, ó Pai Venha poderosamente E todos eles Sejam ricamente abençoados No nome do Senhor Jesus Cristo Obrigado, Deus Que tu possa abençoar cada um agora Que cada um, meu Pai Saia abençoado Obrigado, irmãos Por estarem conosco até este momento Que o Espírito Santo Te abençoa Para que você durma em paz Essa noite E que tenha uma tranquilidade A paz do Senhor Jesus Cristo No teu coração Escreva no nosso canal Compartilhe É importante que você Nos ajude Se inscrever no canal Pois isso faz com que esta oração Chegue mais longe Que Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Que Deus te abençoe